Amor Foi assim que aconteceu E por minha alma me entreguei Louco pelo seu amor Na solidão nunca vencei Eu te amava, eu te queria Com a minha inocência De repente eu me confondo Com a sua inconfidência Destruímos nossas vidas No correr de pouco tempo Moramos na mesma casa Mas vivemos de aparência As nossas almas em chamas Nossos corações marcados Dormimos na mesma cama Mas vivemos separados Sei que também você sofre Sofre eu, sofre você Também sofro nossos filhos Sem poder nada fazer Tantas lágrimas Tantas lágrimas perdidas Que foram roladas em vão Pedaços da minha vida Que se foram sem perdão Tantas noites mal dormidas Que não esquecerei jamais O meu peito é uma ferida Que não será nunca mais As nossas almas em chamas As nossas almas em chamas Sei que também sofreu Sei que também você sofre Que não será nunca mais Que não será nunca mais Que não será nunca mais Tantas lágrimas perdidas Obrigado.